Que legal. E você já ouviu também histórias de pessoas assim que às vezes não receberam tanto apoio e... não precisa citar nomes eu tô falando, mas não receberam tanto apoio e superaram dificuldades? Sim, com certeza. Tem um documentário, ele obviamente não foi feito por mim, né, mas ele foi feito pelo Misfits Gaming e fala sobre a história do Mickey. Ele também tá na G2 agora, né, mas ele começou, né, na Misfits. E ele tem uma história bem triste, assim, não digo triste, mas superando dificuldade, né, ele veio de uma família bem simples, assim, lá da Eslovênia, eles não tinham muitas condições, mas ele jogando assim num PC todo, sabe, não ideal pra jogar, né, nosso vulgo Windows 98, sabe, brincadeira, não era esse, mas assim, conseguiu, sabe, e também o Razork, do Fnatic, ele jogava com, sabe, o laptop e o pad do... Ele falou pra mim que ele começava jogando com isso, sabe, não sei nem como, mas... Pois é, assim, nem todo mundo tem toda essa estrutura, sabe? Sim. E é uma coisa que também coloca a gente pra pensar, né, você falou dessa questão, né, tem algumas empresas que fazem inclusão, assim, só pra posar de bom samaritano, e inclusão também, assim, claro, a gente quer mais mulheres, quer mais pessoas trans, quer mais pessoas diversas, mas assim, também tem que incluir o pessoal que é pobre, né, o pessoal que não tem dinheiro pra comprar um PC. Com toda certeza. Isso é uma coisa que eu não vejo aqui na Europa. Você vai perdendo talentos, né, nesse processo, né? Com toda certeza, com toda certeza. Quanta gente não é apaixonada pelo sonho de ser um jogador, jogador, e daria realmente tudo, né, pra ser jogador, e não vai, sei lá, vai ter uma trajetória muito mais difícil, porque, infelizmente, não tem um computador ou não sei o que, sabe? Eu acho que uma coisa que o Brasil tem, que é muito incrível, que eu sempre mostro pras empresas aqui da Europa, é a comunidade do Free Fire, porque aqui não é um jogo que é tão grande, né, mas assim, na América Latina, porque ele é um jogo que é acessível. Eu acho isso fantástico. E aí você vê o talento vindo, sabe, de qualquer lugar do Brasil, sabe, seja da classe C a classe A, sabe, você vê talento. Eu acho isso muito incrível. Infelizmente, como eu disse, aqui na Europa não tem tanto disso, sabe? Eu não vejo eles se preocuparem tanto com inclusão social nesse aspecto, talvez por terem dificuldades sociais diferentes da nossa, né, não sei, mas eu me importo bastante com isso também, se tiver algum projeto aí no futuro que eu possa apoiar. Ah, a gente quer te colocar isso em contato, vamos atrás mesmo. Você acha que eles não têm tanto isso, porque também tem menos desigualdade, né? A gente não vê. Acredito que sim. É meio isso, né? Deixa eu fazer outra pergunta pra você, mais essa coisa de... A gente sabe, né, eu não quero perguntar de uma maneira clichê, mas ao mesmo tempo é um assunto que acho que não dá pra gente evitar. A comunidade gamer, pelo menos a brasileira, ela tem um comportamento bem complicado do ponto de vista tóxico com as mulheres especificamente, tem uma cultura de assédio muito grande, de microagressões, até casos que são, de fato, escandalosos. O que eu queria te perguntar, não é... Diga o quanto a comunidade tóxica é fogo, mas é comparar um pouco as diferentes audiências. Você sente isso um pouco quando você fala com o público sul-coreano ou com o público europeu? Ou você acha que tem um nível de toxicidade que permeia o cenário todo? Ai, meu Deus, será que eu vou ser cancelado? Eu acho que na Coreia do Sul tem muito preconceito, pelo que eu entendi, tanto no campo de trabalho, né, quanto tem no campo competitivo. É uma sociedade bem machista, do meu ponto de vista e do ponto de vista de outras mulheres sul-coreanas que trabalharam comigo na época que eu trabalhei, né? Elas te contam isso também? Com certeza, tem histórias de todas. Tô te falando isso pra você não ser cancelada, falar não? Não, imagina, eu jamais tiraria da minha cabeça. Eu trabalhei com diversas mulheres lá do meio do esporte e, assim, as histórias, tipo, não tão diferentes, mas às vezes, assim, numa escala que talvez 10 anos atrás tava rolando, sabe, com a galera do, sei lá, daqui da Europa. Mas, ah, assim, ser mulher é foda em tudo que é lugar do mundo, né? Essa é a triste realidade, não importa onde você tá, mas tem lugares onde é bem mais difícil, sim. Eu diria que aqui... Aqui tem tanto projeto de inclusão agora que, assim, me parece que as coisas estão mudando pra melhor, né? Mas, assim, se você liga no tweet da broadcast tal e tal e tal, e aí tem uma mulher falando do jogo, não importa o quão certa ela esteja, o analista do tweet ali, né, do chat vai achar que ela tá errada e vai fazer um comentário não sobre ela tá errada, vai fazer um comentário sobre ela ser mulher. Isso é o que é foda. Aí, é... O Joãozinho, o PHD do chat, né? É, o PHD do LOL aí falou, né? Tão bom no LOL que é bronze. Mas é legal você falar isso um pouco, né? Porque eu já tinha escutado falar, claro, que a sociedade asiática é estruturalmente muito machista, mas eu fico imaginando, né? Porque, sei lá, a gente tá acostumado com o nível do chat do Brasil, que é BR. Às vezes é incrível, às vezes é terrível, né? Eu acho que no Brasil o pessoal é mais vulgar. Eu diria isso. Eu acho que, assim, talvez... É mais explícito, né? É mais explícito, é, assim, um pessoal mais agressivo. É uma agressão mais bizarra, assim. Aqui eu não vejo isso tanto, não. Entendi. É uma coisa mais estrutural, né? Você vê, tipo, os caras te excluem sem te falar nada, na real, né? Sim. Não, mas falam mesmo, assim, no chat, você olha lá o que eles falam, assim. Quer dizer, não olhem. É, fogo. É, a regra de ouro é não olhe o chat. Não sei o meu chat aqui que tá tranquilo. Fala, Alisson Moraes, querido. Boa tarde, parabéns pelo canal. Obrigado, meu queridíssimo desbravador 84. Boa tarde, parabéns pelo canal. Agradecer ao jogo do Etonano. Salve, querido Pedro Zambarda. Sucesso na entrevista com a entrevistada Lara. Muitas pessoas aqui nos acompanham. E aí, pessoal.